Oxê, logo o ratinho aqui, ó Viadão Ah, não, aí não, aí não Tem que ser laranja, fioche Que isso? Oxê, o Sonic correndo com umas coxinhas Ó, já gostei Olha lá, ó O Zóinho tá brabo Mano, isso aqui é um pão com mortadela Furioso Uma coxinha pegou minha moto O Zóinho tá brabo, falou que... Quer recuperar a moto Moto chavosa Chama a polícia Olha lá, galera, eu sou o Zóinho, ó Fala, ratinho Viadão bonita, hein Ó a orelhão, vamos atender Cartão M-fone, zoeirama, 10 crédito Legal Bora, Zóinho Que isso? Ó o Jailção Tem que correr aqui e pular, ó Olha lá Valeu aí, Jailz Macho dando tutorial Olha a coxinha aqui, ó Come coxinha Mano, matei um corote What the fuck, cachorra? Contra pra dar uma sarrada Ah Beleza Dei a sarrada, pulei na caixa Mata a coxinha Vamos pular aqui, ó Sarrada E aí? É o fim da fase aqui? Pera aí, pera aí as moedas Pega a moeda aqui, ó Mano, isso aqui é um dolinho Vou matar Ué, J.C., pega a tampa aí Ué, Bibete, que tampa? Mano, o cara da tampa Trolei Vai Olha lá, fugi do cara Trolei, ó Maluca da tampa Peguei uma vida Uma moeda Já tá dando merda? Olha aqui Perigo Perigo Isso é madruga, mano Nossa, muita referência aqui O Capitão América vai passar mal Não, pera aí Olha aí, ó Morri e verei um meme Dá um pinote Não vai dar não Ah, essa caixa de cerveja, ó Olha o Skull do cão Sai daí Bora por cima aqui, ó Isso Ah, checkpoint Olha o orelhão Pera, pera, pera aí Mata o corote Eu peguei uma corneta Deixa eu ver Ah, especial, mano Pera aí Mata o dolinho Mata a coxinha Não, mas matou a laranja Agora a coxinha, ó Fim da fase, ó O que é isso aí? Lucas Não tô lembrado, não Nossa, aí, ó Uma arara, presente do jornal Vambora, galera Vai, dolinho Pouco mortadela Coxinha Não, até a laranja A coxinha aqui, ó Bora Olha esse carro turnadão aí Checkpoint Olha o cachorro Olha lá, o cachorro vendo os frangos rodando, ó Com fome Subi no prédio Ah, olha lá Ei, nossa Morre, diabo Jogou uma boba em mim Isso é problema meu Joguinho enchido dos memes É referência aqui Gostei Pera aí, pera aí Não Olha quem é A grávida lá de tatuapé Tatuapé Ixi, essa aí tá com uns 50 afileiros no bucho Tem uns 50 ali Filei grávida Olha lá Jogou uma bola, ó Checkpoint Bora, galera Moeda de um real Mais moeda Mendolinha Vala Vamos vir aqui, ó Eita, que é isso? Tem uma sala aqui, mano Ah, não Nossa, mentira Mentira Que tem isso Todo dia tem uma merda Olha, eu sou um man... Vai, espaço Minha, as moedas, ó Tá loufoca Moeda, moeda Bora Sumiu Alô, Fausto Alô, Fausto Alô, Alô, Alô De onça, né É a verdade Mano Olha o dono da loja 500 conto Peraí, peraí O pigway, deixa eu ver isso aqui Vulnerável, sarrador Correberg Mais fôlego Eu quero o Correberg Ixi, falta a moeda Não dá, não Tá com 500 conto Aí, galera Outra fase aqui, ó Nossa, mentira Que é ele aqui Eu sou obrigado a falar Tá, porra Fala do pipoca Nossa Aí, ó Aí, ó Olha lá, olha lá Nosso urso Nosso piludo Vai, cara, vai Seu bucei Tá uma porra Chegou o busão Vambora Nossa, quem é essa estragada aí? Vem, laranja Olha lá O Sonic mesmo ali, ó Vai, Dolinho Toma Bora Que não, mortadela Vai pra lá, filho Vai, grávida Vem, Dolinho Vala Vem Vou pegar uma vida ali, ó Dá uma assada no ar, olha lá Nossa, olha lá No seu tempão Jogando pão Mano, que... Nossa, o Didi matou com um pão E morreu Pão Olha o Didi Olha, ganhei um cartão do pão, ó Nossa, me deu uma pãozada na jaca Se liga na estátua, ó lá Errou, 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 errou Vixe, agora é boss, hein Nossa, cadê o maluco? Eita, ó lá Pega a referência aí Pega a referência aí, ó Deu bando a árvore do Iberapuera Então é o Bamban Esse Hulk aí, mano Nossa, de uma árvore da minha jaca Deu um bato dessas árvores do Parque Iberapuera Vem, 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 vem Vem, Bamban Beleza Tem aquele sapão Sapão é um vilão ali, ó Malu transforma os outros em coxinha e corote, mano Essa ideia do jogo, já gostei Bem louco Ah lá, ficou brabo aqui, velho Deu um bato dessas árvores Peraí, 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 peraí Cadê essa dica, droga Cadê aí? Ó, chegou no Rai, que isso? Bamba virou Thor Cadê aí? Não Sai de casa, subi pra caralho É agora, moleque Passava lá no Bamban Peguei Eu quero o Correberg Valeu Só lembrando O Correberg eu paguei quente desconto Quente desconto ele ali Quente desconto Mano, ó quem é que tá ali Ó ele aqui, ó Bora Tô de lambreta aqui, ó Seria no grau E aí tem que fazer o quê? É, tem que desviar dos carros Das caçambas Nossa, olha aí, ó Uma coxinha e um pão com uma mortadela Numa moto Mano, eu vou ser assaltado Dois caras na moto não dá não Tá daí, tá daí Tá daí Pula só aí Errou o EBR Lambreta no grau Ó Nossa, mano E aí Henrique Cristo Nossa, mano Olha lá O Uno da firma Como? Meu Deus do céu Esse jogo não tem limite Faz tempo Olha o Uno da firma, ó Ah, é Quero vida, galera Tô morrendo Já veio o Uno Um pra baixo Ah, tomei dano Mentira Vala Vala no coxinha Um pão com uma mortadela Na moto Ó o caminhão do gás Olha lá o gás Eita lá Mano, o gás suicida Caramba, véi Ó o gás É o boss Meu Deus do céu Já era o gás Ó o gás Mas desceu Mano O boss é peru do ovo Não tem limite Isso aqui Caramba Nossa, um movão, ó Alô, freguesia O carro do ovo Passando até a rua Vai Nossa, mano Nossa, olha lá Cuxinha armada No carro do ovo Mata, mata Nossa, mano Não mata Ah, não, véi Cuxinha me furou Nossa, quem é esse aí? Quem é o dono do carro do ovo? Douglas Oxa, é um gato Que isso? Quem é esse gato aí? Eu não tô pegando quem é, não Ah, para Sobe, sobe, sobe Calma aí, calma aí Vai agora, mano Vai agora, mano Pra frente? Não Quase, vai Aê Já era o peru do ovo Fala Olha quem é Aquele meme do cachorro Cachorro porteiro do prédio Eu tenho que encontrar Sete chaves Bora Ah, não Olha a porta A espada Vamos ver isso aí, né? Não Não pode ser eu Foda demais Olha aqui Tá jogando o que? Cai fora do meu quarto Tô jogando Zoeira Craft Ah, não Aí não Dá para jogar de dois? Não, já falei para cair fora do meu quarto Tô brabo, hein? Tá grosso Não, não, não Grosso Aí, ó Ah, ó Ah, uma mortadela do caramba Aí, galera Olha a chave Achei mais uma Apartamento Retrowave Ainda nos 80 Aquela pegada, sabe? Adoro, mano Mano, adoro essas músicas Jogando disquete E esse PCI, hein? Antigaço Oi, galera, ó Você conhece disquete? Quem conhece, comenta aí Vou pegar a chave aqui, ó Vamos entrar nessa porta rosa aqui Nossa, mentira que é O paninho caiu Falou, menina Segura aí Se vira aí Vou chamar tua mãe Pera aí Oxi Tá pegando fogo, bicho Última chave Volta, volta, volta Aqui, ó E aí, Serjão Quem é esse aí? Ele é o Capitão Zoeira Nossa, olha lá, Capitão Ruezão, ó Olha eu ali Mano do céu Eu tô no joguinho, velho Muito louco Olha lá, ó Agora eu tô chavão Olha ali Merda, hein Se liga, ó Que? What? Ixi, ó Vida Quero essa vida aí Segurei a coxinha Nossa, mano A coxinha jogando coco Peguei a vida e já perdi É Olá, amigo Eu sou Uber Wally É um Uber baleia A música E aí, moleque? Calma aí Nossa senhora Aí, chegamos Valeu, baleia Baleia do molequinho lá Do meme lá Que fica em cima da baleia lá Esqueci o nome dele lá Corre, mano Corre, mano Negócio que virou Indiana Jones, ó Galera Pula Pula Mano, que isso? É um DJ Megazord Nossa, peguei a referência Olha lá André Mark DJ, mano Ah, saquei, saquei, saquei É, mas agora eu perdi três vidas já Nossa, mano Vai Galera É... DJ Megazord bugou Tá bugado, ó Não ataca Não faz nada Tá vendo? Negui Bugou Bugou o bicho Galera, vamos nessa aí Trouxe aqui o joguinho Que é o Zoerama Mano, muita referência Muito meme Na moral Até eu tô aí Por essa eu não esperava Você é louco? Tô lá no meu quarto Jogando Eu vou nessa aí, galera Até outro dia Falou Maluco bugou Fumou pão Bugou Fumou Fumou Fumou